E aí Oh lindo combo! Lindo combo do Máxima! Em cima do Ki! Soldado conseguiu aí! Quase o sangue todo, 90% de dano agora em cima do Ki! Vai pra cima, tá sufocando ali o Kalev Tentou fugir do Plex, mandou a flecha no vento Tomou combo, foi punido, virou a mulher cachorro! Sensacional! Sensacional Kalev, senhoras e senhores! Opa! Vai comer a cebola! Deu certo! Sensacional Marcinho! É espetacular Marcinho! É espetacular Marcinho! Fez o comedor de cebola e encher o sangue todo! Jogou pro alto! Aparou com o especial! Pode acabar a qualquer momento a Melozinha! Pode acabar a qualquer momento! Acabou! Porra! Vinte! A doze! Porra! Porra! Salve, salve rapaziada! Muito boa noite! Aqui quem fala é o Rubens do Projeto Ômega! Mais um duelo, mais uma luta! Dessa vez é Tekken! É Tekken 7! Tô com duas férias aqui! O mano Felipe Lingue e o mano Leo Chaves! Chega aí Felipe Lingue! Satisfação! Primeira vez do querido Felipe Lingue aqui no projeto! Pode jogar aqui pela primeira vez com o Leo Chaves aqui no projeto! Mas os dois já lutam juntos há algum tempo! Eram do mesmo time! Agora são de um time diferente! Quer dar um bom recado aí! O que que tu acha? Como é que tu acha que vai ser essa partida? Tu acha que o Leo tá distante de você? Tá na tua frente? Tá atrás de você? Explica pra rapaziada ali! Tá pra ouvir daqui? Tem que falar alto que o microfone tá ali! Claro! Então cara! Eu acho o seguinte! O Leo e o Folone são os caras a serem batidos nesse Tekken! No Rio de Janeiro! Pô! Por vocês ele é o melhor que tem até agora! É! Joga com vários personagens! Conhece no jogo! Se tem dica! Então o moleque é bom! Não vai ser fácil não! Mas também vai ser fácil pra ele não! Entendeu? Então vamos juntos! Salve salve galera do Rio de Janeiro! MDT! Tamo junto! Valeu meu querido! Boa sorte pra você! Agora bora falar aqui com a Fera também! Outra Fera aqui é Léo Chaves! Meu amigo Léo Chaves! Minha primeira vez que eu mando vir aqui! Sempre marca presença aqui no Projeto Ômega! Fala aí Léo! O que você acha do Felipe Ningo? Você que já jogou contra ele várias vezes! O que tu espera de hoje? Quiser mandar um abraço! Vai ser piensa pra caraca! Pô! Um abraço pra ser meu cliente ali! Pra assistir! Pra assistir! Projeto Ômega! Acho que essa música vai ser piensa pra caraca! Eu tô nervoso aqui! E aí a gente vai conversar! Acho que vai ser piensa pra caraca! Tchau! Show de bola! Então vai começar aqui a partida! Espero que vocês gostem! Espero que vocês curtam! E fiquem com Deus aí! Vamo que vamo! Ou se entrega praém! E não entendo pra carinha! Caraca na final da manetra! Big Lens! uma E boa noite aí a você que já tá aí no chat... Mano, Robertson... O Chaves colocou aí o Drago 9, soldado universal aí, e o Felipe Luiz do Vente Shoyu, a queridinha do Tekken. Vamos que vamos, já está valendo? Vai reiniciar. Já está valendo, o Drago 9 vai botando uma pressão, conseguiu abrir fogo, levou para a parede, a Shoyu conseguiu levantar, já está no chão de novo, já foi finalizada. Vamos lá, Shoyu ficou de costa, bateu embaixo, fez a roladinha ali, deu tapa na cara, o chute no queixo, conseguiu abrir fogo, já está na parede já, pode finalizar a qualquer momento a Shoyu, o Drago 9 reage, errou ali o combo. O Drago 9 botando uma pressão, não vai deixar sempre um passo assim, mas não deu para ele, já foi finalizado. 4, 3 fight F ciudad, Deixe seu Yook, rolou, Drago 9, aqui embaixo, deu um clope, chute na pastela. O Drago 9 deu o tchauzinho para trás, não sei o que ela viu ali, mas ele deu tchau, está valendo. Drago 9, boteu embaixo, se afastou. Conseguiu ali, abri fogo. A pressão do Shoyu agora, o Dragunov está na vantagem, o Shoyu conseguiu levantar, vai continuar, vai chegar na parede não, não conseguiu, o Dragunov tentou pisar na cabeça, não conseguiu, mas finalizou o Edmoka, 2x1 do Leo Chaves, agora agarrou do Dragunov o Shoyu laminando ali, fechando alguns golpes, boa posição aí do Dragunov, o Shoyu faz um Hand Drive, chegou para a parede, qualquer um pode vencer esse round, especial ali do o Dragunov toma de punição, foi defendido, 2x2 em round, o Shoyu bota pressão, tomou ali um soco na canela, um agarrão, o Dragunov está prestes a finalizar, o Shoyu está esperto, está na luta, mas não deu para ela, tomou uma ombrada ali, já está fora de combate já, a Shoyu, 1x0 para o Leo Chaves, grande boa noite aí تعi Bato SALE, querido Bato SALE, seja bem vindo aí à live do Projeto ômega, Insane, iSoft, DJ Lucas, Ronald Gamer, Darth Maul, Lincoln Films, Espiros Play, Grande André, grande salve aí, meu querido. Um rodando com a outra aqui, conseguiu levar um round aí a Shoyu e o Felipe Ling, está na vantagem desse round, meu chaves, o Shoyu está viva, já conseguiu levantar, e lá vem combo, conseguiu finalização, dois jogos a zero com o Felipe Ling, hein? Um rodando com a outra aqui, o Shoyu conseguiu ali abrir um combo. Tentou agarrar, pegou um vento ali a Shoyu, tomou um soco na canela, pintou um soco na cara, não funcionou. O jogo novo ali, botando uma pressão, a Shoyu está no cotinho da agonia, e não deu para ela esse round, dois rounds a um. o Dragon 9, pegou uma nota na defesa ali da Shoyu. Pressão do Dragon 9, Shoyu reage, respira aí com uma rasteira, viu o Tchauzinho para trás, viu o colega passando do outro lado. Basta, vai. Conseguiu abrir um bom combo aí, mas está longe da parede, conseguiu, chegou na parede, agarrou, está de costas para o adversário. Conseguiu derrubar, finalizou aí 1x1, já começou o frenético, hein senhoras e senhores, começou o frenético. Um a um já Essa melhorzinha Um a um já A gente vai fazer um jogo de jogo Não, não vai ser feito Então vamos lá 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 O Shoyu consegue levar mais um round 2x1 aqui Nessa partida Do Felipe Ling Vou achar o vinho pra luta Deu uma cambanhota ali do Dragonova, chegou o Responde batendo em baixo, bateu em cima agora. Conseguiu enganar o Dragonova ali e abriu o combo e jogou na parede. Jogou na parede e chamou de larga a ticha. O Dragonova conseguiu um agarrão, uma chave de pé, bateu em baixo. O Shoyu tenta responder. Tá com a defesa indiana do Dragonova e ele já conseguiu um agarrão. Ele pode finalizar a qualquer momento, o Dragonova sentou a banda, não conseguiu. O Shoyu fez o Hand Drive, sensacional. Vai levar pra parede, pode finalizar Shoyu. Não finalizou, mas conseguiu a finalização. Bela Voadora ali, em cima do Dragonova e dois. O Felipe Ling, um com o Leo Chaves. O Ronald Gamer tá pedindo um salve teu, meu mano. Apresse na câmera e dá um salve pra ele. Salve aí, Ronald Gamer. Salve dado aí, mano, Ronald Gamer. Grande salve aí pra ter Denerdon. Grande Denerdon. Prestigiado aí na cena Tekken. É um canal muito top de Tekken aí. O mano Denerdon. Eu sou inscrito. Ele faz tutoriais, faz FT's. Muito top aí no canal dele. E deu estratégia pro Leo Chaves, hein. Botou a Lisa. Menina robô, inteligência artificial. Acima da pequena Shoyu já tá chocando, hein. Já veio ali com uma saque da Serra Elétrica. Pra cima da Shoyu. E ali um chute giratório. Shoyu tenta responder, mas não dava mais pra ela. Bateu no vento ali. A Ayssa, mas conseguiu bater de novo. A Ayssa bateu embaixo. Tá na pressão ali. Tá no cantinho da agonia Shoyu, hein. Tá no cantinho da agonia Shoyu e ela consegue fazer jogo ali também. E toma ali combo pra cima dela. Mandou ali o punho de ferro pra cima da menina. 2x0 nessa luta pro Leo Chaves. 3x0 nessa luta pro Leo Chaves. Lá vem a Ayssa. Conseguiu abrir um combo ali. Errou ali a finalização. Mas continuou na pressão. Deu uma rasteira. Derrubou. Eu olhei um soco giratório, uma outra rasteira, pode ser 3x0, se ele se espirrar mata, se ele se espirrar mata e já conseguiu matar, 2x2, a melhorzinha agora. A pressão é da Aissa, o capitão reagir, a gente tá com a defesa em dia ali. A Aissa pode finalizar agora, finalizou ele de rasteira. Vem Shoyu, tentou agarrar, sabe esperta aliás. Não funcionou, não conseguiu pegar a ultimação do combo ali, a Shoyu, tomou seu filho nas costas, tentou fazer a serra elétrica pra cima da Shoyu, a Aissa não conseguiu, mas tá no combo. Bateu de cabeça, entregou a cabeça na mão da menina, e era uma armadilha, era uma bomba. 3x3, lutou. Bateu de cabeça, o que é que ele não conseguiu? 3x3, lutou! 3x3, lutou! 3x3, lutou! 3x3, lutou! 3x3, lutou! Saiu do agarro dessa vez, o Léo, mandou ali o range drive, defendeu perfeitamente ali a Shoyu. O Shoyu conseguiu a finalização, levantou chutando ali. Vai ganhar, fome deck dash. Já foi jogada pro alto, e é combo. A impressão da Shoyu ainda. E só dá, a menina do Rube foi. Aí você responde. A menina rogou, tenta bater, errou. Lá vem, Rei de Arte, é o especial do Tekken, é o massacre da Serra Elétrica, pra cima da pequena Shoyu. E ela, a Shoyu conseguiu a finalização ainda, o chute em baixo, não esperava por isso ali a Alissa. Lá vem, a menina roubou. Defendeu jogada pro alto. O combo da Shoyu. Conseguiu levar pra parede. Belo dano causado ali pra Shoyu. Borracheira da Alissa. Batou em baixo, Shoyu defendeu. Shoyu que batou em baixo agora. Bem especial. A Alissa conseguiu, pegou. Mais um massacre da Serra Elétrica. Não matou. Não matou qualquer um, pode levar essa. Porque não... De novo. Sensacional. Shoyu. Sensacional Felipe Ligue, senhoras e senhores. 3 a 2 pro Felipe. Não pode deixar. Não pode deixar, não pode deixar. 5 a 2. O proals. Fica. Tornou esse chocar, ali. Também puxa ali da Alyssa, boa rasteira, funcionou, e ela enfoqueando a Alyssa, mudou o Hedge Driver em Shoyu, não adotou de nada, ainda foi finalizada de quebra pela Alyssa. E a pressão durou o charge, a pressão durou o charge, saiu da pressão ali a Shoyu, mas já foi punida, batendo dentro, foi muito punida ali a Shoyu. E o Chaves já finalizou. Essa já entrou em combo de novo. Eu vi um chute giratório, ele conseguiu, então batei embaixo, defendeu o Shoyu. E ela já levantou, já está fazendo puno, pode levar para a parede. Levou para a parede, e o controle desconectou aqui, eu comprei um com o Léo Chaves. Eu tenho que aguentar aqui a questão do jogo, tá gente? Deu ruim aqui no controle. Deu ruim aqui no controle. Mexe o ligo teu. Não foi? Acho que foi bom. Eu... Eu... derrubado. E aqui eu... Eu? 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 O que é isso? 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 Já vem a menina robô para cima da Shouyu, belo hop kick da Alissa, que pode finalizar. Rangy Arte, um especial do Tek, Massacre da Serra Elétrica para cima da Shouyu. Yulel Sha vendeu 3x3. Os dois ficam se estudando ali. Yulel Sha bateu no vento e não conseguiu a punição de Yulel Sha. Ele fica ali no backdash, para trás e para frente. Conseguiu ali aplicar um golpe. A pressão é dele, a pressão é da Alissa do Leon Sha. Está no continho da Agonia Leon Shouyu. Yulel não conseguiu sair. Só deu a menina robô. Está com a Serra Elétrica ativada. Também push, foi defendido, botou embaixo. Shouyu defendeu e puniu. Bela rasteira da Alissa. Alissa conseguiu enfiar a Serra Elétrica na Shouyu. A Shouyu tenta responder. Está com o Rangy ali ativado. Está jogando com mais cautela agora. A Alissa já foi jogada para o alto, hein? Já foi jogada para o alto. O que a Shouyu vai fazer? Olha o dano aqui que eu ia. Foi jogada para o alto de novo. E toma ali Rangy Arte. Toma no especial do Tek, hein? Para cima da menina robô. Um a um. Essa partida. Está bem a Shouyu. Está tentando fazer uma pressão. Saiu da pressão e já saiu o segundo B ali. A Alissa. Conseguiu uma rasteira. Saiu um agarrão ali bonito ali. A menina robô. Mas a pressão... Opa! Belo hop kick. Pode finalizar. A qualquer momento já finalizou ali. Com a Serra Elétrica. Para cima da menina Kug Fu. Opa! Ali é chiquinha. Jogou para o alto. A Alissa. Vai minando ali. A Alissa. Que está fazendo dois golpes. Aos poucos. O life. Da Shouyu. Está mais diminuindo. E ela resolveu responder. A Alissa. Vai minando ali. Perfeitou o agarrão ali, a Alissa, tomou com missão, conseguiu um bom agarrão ali, está bem especial, a Red Yash pegou, pegou bonito, Massacre da Serra Elétrica para cima da Chiquinha, e é 4 a 3 por Leal Chaves, senhoras e senhores. Se quiserem mudar de cenário fique à vontade. Também a Shoyo, a Chiquinha do Chaves, a Chiquinha do Tecno, colocou ali a Alissa no cotinho da Agonia, jogou na parede e chamou de Largatixa, e já conseguiu a finalização. Carvalho perguntou, Esse Red Yash no meio do combo vale? Vale Carvalho, a regra é clara. Muta está bem disputada nesse round. Aí você conseguiu ali com a serra elétrica, bom dano. E aí você já leva o round, um a um nessa partida. Conseguiu fazer combo, levou para a parede, não conseguiu aproveitar o momento da parede, conseguiu uma boa rasteira. Jogou para o alto de novo, pode finalizar, se não errar finaliza, finalizou. 2 a 0 essa partida para o Felipe Ling. Belo hop kick da Alice. Levantou para o mito ali, tentou levar para a parede, não conseguiu, tomou um garrão ali de costa. Fazer uma rasteira não funcionou. A pressão é da Alice, ela pode finalizar a qualquer momento. Já finalizou. Final round. Fight. Abraza, vem para cima, pegou a minha coxa, passou no vento. Já tomou um agarrão. Levantou bem. Bateu embaixo. Quando foi bater em cima, tomou aí o launcher da Shoyu. Ela já trocou de base. Está de costa. Bateu embaixo. Bateu embaixo de novo. 4 a 4. Que melhorzinha. Que FT disputada. Ninguém troca de cenário, ninguém troca de personagem. Continua do jeito que está. Bela rasteira da Shoyu. Ela está sufocando ali. A pressão é dela. Deu rasteira. Bateu. Bateu ali com rasteira de mão. 1 a 0. Faleu o Chaves nessa partida. Bateu. 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 Seguiu, olha. Bateu. Está bobando a Alissa. Jogou na parede. São. Serra eletrica. São de novo. E só dá ela! Só dá ela. Pode sair perfeita. Não sai mais. Bela range drive ali. Da Shoyu. Respondendo bonito. A Shoyu. A pressão é dela, está na parede A Arissa Mas não veio para a Shoyu Terceiro round agora A Arissa bateu em baixo Bela rasteira Levantou rolando a Shoyu Terceiro do corpo alto Aceitou o combo Ela está tomando o combo agora Já vem a Arissa pressionando Rasteira de mão de novo Finalizou igual ao outro round 5 a 4 Para o Leo Chaves Já vem a garotinha robô Saiu deslizando na arena Já está pressionando Está sufocando Está sufocando Pode sair perfeito Pode sair perfeito Lindo perfeito Para cima da Shoyu Nem tomou conhecimento da menina Kung Fu Da chiquinha Já vem ela de novo Lá na parede ali A Shoyu Está tomando pressão Conseguiu reagir Já saiu da parede Bela esquiva ali Da Arissa Não aproveitou muito bem Está tomando prejuízo agora Shoyu pode finalizar a qualquer momento Já finalizou Bateu em baixo Um lowzinho Vem Shoyu conseguindo uma pressão Conseguindo uma pressão Já levou para o outro lado Pode descontar O perfect E descontou bonito Falou? Falou Se fazer Leva também Eu estou marado da cara Errou o combo ali A Addison Opa Subiu na parede E foi para o outro lado Ali a pressão Agora é do Shoyu E ela faz a pressão E ela faz a pressão Ela está podendo Opa Pode finalizar Gente de Ars Vai tudo? Não foi tudo Está no jogo ali a Alice Está no jogo a Alice Ela está com a corrida ativada E conseguiu a vitória ainda A menina roubou 2x2 Essa partida é disputadaça Disputadaça Assim como está melhor Fazer entrar essa partida Toma lá Da cá Ela vem a Shoyu Conseguiu jogar na parede Bateu Bela agarrando a Shoyu Pode finalizar Tentou o low Não funcionou Subiu na parede Também a Alice A moçona que também sabe fazer Dá trabalho para fazer Mas a rapaziada é fera Vem rolando ali O Shoyu Não funcionou Já tomou porrada Rande Rande Drive Ali é a Alice Não tem luta perdida no Tec Não existe Luta perdida no Tec Mas essa não era perdida para a Alice 5x5 Senhoras e senhores É para isso que a gente paga a internet É para ver luta disputada desse jeito Luta E dobrou o vilão Está torcendo aqui para o Felipe K.O. Round 2 Luta Luta Mão de salve para o bobril vilão Esse é o Silva Vamos voltar para a luta aqui O PSU conseguiu no bom combo Fez o triplo com o Rich capado ali pra cima da Alissa. Tá tomando o dela agora. Opa, capou. Jogou os braços fora ali. A menina roubou. Já vem a RG.A. Especial. Defendido. E bem punido ali pela Shaiyuu. Os dois ficam ali de longe, trocando zap zap, batendo um papo. Já vem a menina roubou. Botou embaixo. Defendeu a Shaiyuu. Conseguiu uma boa punição. Eu venho a Shaiyuu. Tomou um hop kick. A Alissa tá comando agora. Ela pode finalizar. Finalizou ali com o chutinho embaixo. 2 a 1. Essa partida, a vantagem é do Felipe. Não acreditou ali. Ele é o Chaves. Belo hop kick. Agora funcionou. Agora acreditou. Escapou. Tomou punição ali. Por isso. Levantou mal ali o Sri. O Shaiyuu tá tomando prejuízo. Range Drive ali defendido. 2 a 2. A partida. 5 a 5 AFP. Alvo me diz que vai ficar 6 a 5 pra alguém. Já vem a Alissa. Dá ela. Só dá ela. Só dá a menina roubou. Inteligência artificial e perfect. Perfect. Mais um perfect. Mais um perfect. Pra cima. Da Shaiyuu. 6 a 5 pro Leo Chaves. Senhoras e senhores. E aí e aí? Vai. Agora AWS. E aí? per hjälpto? P Baum. Uff. P Baum. Pak de análise. P Baum. Seu tá na vantagem agora, é a asa, pode finalizar, poderia ser prefecto, mas Shoyu reagiu, não existe luta perdida em Tekken. O teu não tá, não, mas ele tá no start, só no start, vê se tá funcionando, tá funcionando? O teu parou? O teu parou? Vamos, Shoyu! Teve mais uma venda aqui, um problema com o controle. O teu parou? O teu parou? O teu parou? Não. Mexe aí, Filipe. Sacode ele. Não. Beleza. Tive o parço da Lívia. Uma saudade de você, mano. Uma saudade de você, mano. Foi um abraço. Um passeio assim, com você. Quem tava na vantagem desse round? Um passeio assim, com você. Tá 6 ou 5 pra vocês? Quem tava na vantagem desse round? Quem tava na vantagem desse round? Filipe, o Bombril Vilão já demonstrou aqui uma torcida pra você, tá? É amigo seu? Eu conheço o Bombril, cara, agora não sei se é um bombril, cara. É o Bombril do Sul? Perguntaram se esse Bombril Vilão é o Bombril do Sul. Tá torcendo aí pelo Filipe Lins. Dartmoor falou que é sim, que é o Bombril do Sul mesmo. Eu vou de bril. O Bombril Vilão. O Bombril do Sul é muito elogiado. Eu gosto do jeito do Gordinho. Gordinho joga tranquilo. Gordinho não é afobado. Gordinho joga tranquilo. Tão morrendo aqui. Gordinho jogando. Continuamos aqui a luta. Eu acho que o cara tem que tirar a outra parte do que ele também, porque ele tá na cabeça de um pouco mais. Eu acho que ele não tem isso... ...conjo. E depois que ele não sobe o record, ele não tem. Ele é também do lugar ali, né? Isso, eu acho que ele não tem. Oh! Eu acho que ele não tem. Eu não tenho nada de cair. Tchau 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 Vamos que vamos Essa partida está 2x1 para o Léo Chaves Continua de área e você está pressionando Pode conseguir um perfecto, já conseguiu 7x5 para o Léo Chaves Vem Xoyu Conseguiu um fera A Aysa Opa! Xoyu subiu na parede Deu um Mortal e saiu atrás da Aysa Ela era agarrou e deixou os braços para trás Bela rasteira da Asi, chutou, derrubou de novo, rasteira de mão, chute na cara, nada funcionou e fez a minha especial, vai pegar? Pegou bonito, é um massacre da Serra Eletrica pra cima da Chiquinha Achei o Vem Combando, hein? E finalizou ali a moderna voadora. E finalizou ali. E finalizou ali a finalização do Felipe Ligue, se aproximou de novo. A diferença é de um ponto. Sete para o Leo Chaves, seis para o Felipe. Deu sim, Wander. Foi tudo certo sim, meu amigo. 2-0 para o Leo Chaves. O Shoyu respondendo aí. Conseguiu o chute ali na cabeça. Conseguiu o combo ali, Alicen. Vai levar para a parede. Vai levar para a parede. Serra elétrica para cima da Shoyu. Batou embaixo. Não só dá. A menina roubou. Vou jogar ela para o alto agora. Tenta ele responder a procura ali. A Shoyu errou ali o combo de parede. Mas está na vantagem ainda. Está em combo de novo. Deu o range para usar. Quem usou foi a Arissa. Usou ali o range drive. A gente está botando pressão. Bateu no vento ali. Mas está muito longe da sua função. Não tem luta perdida em Tekken. Não existe luta perdida em Tekken. Ela está com o range ali. Ativado, mas não deu para ela. Não tem luta perdida em Tekken. Ativado, mas não tem luta perdida em Tekken. Colocarlo ali o extremismo da rola. Não tem luta perdida no armamento caso. É luta perdida em Tekken. Só que não tem luta perdida em Tekken. Não tem luta perdida em Tekken. Assim, Tens em luta perdida em Tekken. É luta perdida. Não tem군. É muito sinistro com aquele set dele, cara, eu nunca vi um set assim, cara. Aí, soquinho embaixo, é um house bem intencionante. Aí, aquele combo que tu tenta fazer. Soquinho embaixo, mais três socos pra frente, me dando história especial. Caraca, mano, que difícil, cara, de tal facilidade. Não sei, tem que ser um burraco pra fazer isso. Aí, vai, 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 vai. E esse, agora que tá fazendo sucesso, esse tal de bem? Legal, faz isso. Dele, mar, dele é nojento. Chute embaixo, toda hora, chute embaixo, manda um seu, chute. E manda o rolo, chute. Foda, pega tudo. E mesmo que tu defenda, ele para longe. Pra tu pegar, não tem como. Deu, me dê, me dê. Difícil pra cá, bem limar o do cara, é o capeta. Tira, cara. E agora não tem nada. Deu, não tem nada, porque ele tá com a porta da cara. Peço desculpa aí pra vocês. É quando eu não tenho o adaptador de Bluetooth, o controle do S4 funcionar sem fio, aí tá com fio aqui, tá desconectando, né? A emoção do jogo, o sacode pular, o sacode pular, o sacode pular, acaba desconectando. Peço aí desculpa aí e a compreensão de todos vocês. E aí, o pico, o pico, o pico, o pico. Pico, o pico, o pico. E agora é um toco adaptador de Bluetooth para os DualShocks funcionarem sem fio ali. Já é a segunda vez que acontece ainda que o botão ia desconectar. Fez uma gambiarra ali com fita isolante. Round 2. Fight. Botando aqui para o jogo. Tentou sair da parede, mas já tomou o dela. 2x0 por DualShock. Colou uma instância ali, tomou uma porrada. A Aysa bateu embaixo, fez ele o Hopki. Vai levar para a parede. Essa ela consegue, conseguiu. E tomou uma porrada acima da Chiquinha. A pressão é da Aysa. Bateu no vento ali a Shoyu. Bateu embaixo. Deu um chute giratório ali. Ficou abaixado ali na instância. Que está fumando. Pode finalizar. Finalizou de rasteira. Daí a Aysa. Estou copiando. Estou só minando. Estou jogando aos poucos. Errou ali um combo. Pode pagar caro por isso. Pode pagar caro por esse erro de combo aí. Não. Não, não. Cheio de malandragem. A menina roubou. Já conseguiu a finalização. O que é isso? Vem a Alissa, estou na vontade. Veio o Hand Driver, ele tentou responder em Hand Driver a Alissa. Não adiantou nada, ela já foi finalizada. O Chaves está com uma vantagem de 3 pontos em cima desse grip. Mas é FT-20, tem muita aba para passar por baixo da ponte. Vem a Shoyu, conseguindo uma pressão, encaixou o combo ali na parede. Tentou levantar de novo, estava muito esperta a Alissa. Fez ali o golpe de bailarina. Não adiantou de nada, já tomou ali uma rasteira. Estava no chão. Vem a Alissa, botando pressão, vem pokeando. Conseguiu ali com Launcher. Levou para a parede. Tentou embaixo. O Choyu tentou sair. Vem a jogada de volta para lá. Tentou alguma coisa ali, mas não adiantou de nada, a Shoyu. Levou a cabeça para a Alissa. A menina que perde a cabeça no técnico. A Alissa Ciborgue. Está prestes a finalizar. A Alissa já finalizou o time baixo. Noozinho, maroto. Já vem ela. Responde ali a Shoyu. Vamos chute giratório. Abriu o combo. É a pressão da Shoyu, hein? Batou embaixo. Batou em cima. Batou em cima de novo. Batou embaixo. É em cima e é embaixo. É a dança do Chaco no Tekken 7. Deveu o hand drive defender. Emendou ali com a banda, com a rasteira. Defendeu no hop kick. Sensacional. A Alissa errou. Errou o combo, hein? Errou o combo no momento crucial E pagou caríssimo por isso. Pagou caríssimo por isso o Leo Chaves. 9x7 começou a luta o Big Show-you, vai sufocando, mas não, não tomou uma rasteira outro long ali da Alissa... agora um Hop Kick levantou, abriu combo Perdeu a cabeça, chutou embaixo Deu um soco Quem fez o launch agora foi a Shoyu Não foi se anorrou o povo Como se foi estratégia Grande salve aí para o bolado maneiro Salve meu querido Pela garra da Shoyu, pode finalizar, não finalizou Quem finalizou ali Foi a menina da Serra Elétrica Vou ver a Shoyu, vou levar para a parede Levou, belo dano Resultou batendo ali A Arissa A pressão agora é dela Vou estar no cantinho da agonia agora a Shoyu Opa, bela rasteira ali Da Shoyu Tocou o hop kick ali Ah, isso não funcionou Conseguiu ali um gancho, jogou por alto E vem como Vou jogar na porta agora E como agora é a Shoyu Mandou ali o especial Opa, o soluzento Abaixou Tirou a Arissa de bomba agora a Shoyu Abaixou bonito Vem a Shoyu Vem comando Agarrou Está de costa para o adversário Vem uma banda Mais uma rasteira aí Da Shoyu Fez o range drive ali A Arissa Agarrou Jogou o braço fora E foi finalizada Coitada 9 a 8 Disputadaça A FT Mais uma vez chegou junto aí Felipe Ninge É cena carioca de Tech Mostrando que sabe jogar e muito Tá no prejuízo Mas tá batendo Tá pro range Ativado A Arissa vem ali com um pouco de cautela Porque qualquer vacilo Tem um especial na cara E toma ele Hand drive Abriu o combo Vai jogar pra parede Jogou Chamou de Largatixa Vai ter um embaixo Tua rasteira Qualquer uma pode finalizar A qualquer momento E quem finaliza é a Shoyu Quem finalizou foi a Shoyu 1 a 0 pro Felipe Ninge A Bansho Acionando Respondendo ao kill Ali A Arissa Belo hop kick da Arissa O Goku alto Tá com dano Migou pra parede Saiu da parede, mas tomou um rollzinho maroto ali, a Shoyu. O deputado do game falou que tem que colocar o mob pra jogar Tekken. Aí ele me apanha muito. O bolado maneiro falou que é o melhor Nani. A rapaziada querendo ver a rapaziada do cofre jogando Tekken também. Bela finalização aí da Alice de Agarrão. Grande salve aí com a gente em costas. É mano, Tekken é Tekken. Só falta o Mortal, né? Estrometo Mortal Kombat pra vocês aí em breve. Lembrando que amanhã State Fight 5. Amanhã tem FT, 20 de Street 5. Dois meninos brabos aqui do corrento Ômega. Luiz Croquete versus Bander Kazaki. Confirmado pra amanhã. E a Alice já consegue a finalização. 10 pro Leo Chaves. 8 pro Felipe Ming. Nauviha Shoyu. Com a faca nos dentes. Sangue nos olhos. E a fita no cabelo. Já tomou ponto Pal de disputadíssimo Platicamente empate Uma pequena vantagem agora Tá com a vantagem toda Agora na verdade 1 a 0 pra Alissa Só dá a Alissa Só dá a menina robô Só dá a inteligência artificial X1 responde Pegou pro alto, não abre o ponto Já foi finalizada ali A Shoyu Chiquinha do Tekken Deve começar por volta das 5 horas 5, 6 horas Ou um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde Fica ali O backdash ali Alissa com um chute na cara Tá respondendo Batou embaixo Defendeu ele bonito Fez ali O block kick Abriu o combo Vai levar pra parede Errou ali a finalização do combo Tá no jogo ali A Shoyu Já fez range drive Já agarrou Já finalizou Bonito Muito sensacional A Shoyu agora Vamos lá Vem lá Tá no jogo Vem lá Estava bem embaixo Tava na vontade de jogar Se chocar ali As duas Deu a joelhar A pincelou tapa na cara Fez ali O combozinho conseguiu a finalização 11 para o meu Chaves, 8 para o Felipe. Falei a Shoyu, fez o range drive ali a Alice, agarrou, jogou para o alto, moveu o braço e o foguete, foi deslizando ali, opa, range drive, vai pegar, pegou, especial do Tekken, pegou bonito, fez a dancinha do Kukifu ali, a Shoyu finalizou. Também a Shoyu girou, caiu rolando ali, não tentou de nada, tomou sua porrada, o mercante da Alice, fez ali, a Serra Elétrica não adiantou. Tomou um agarrão de novo, mais um agarrão para cima da Alice. Tentou 3 vezes o mesmo golpe, a terceira conseguiu ali, a Alice em. Belo combo ali, a Shoyu. E tomou ali na cara, a Shoyu, ia ver o range drive da Alice para finalizar, 2 a 1 a partida. Belo combo de gol! O que era um gol em casa? Se você gostou. Foi um gol em Campo, dois 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 três vezes. A Shoyu se Roberts e a Whompe, jogou o braço no chão. Nãe Alexi deslorteando, deu uma arrasteira. A minha Shoyu, ela acredita, ela acredita em fadas quando foi dessa vez. Bela Super M2, achei bonito da Hades. Bela Super M2, pegou na defesa do Shoyu. O Shoyu tá ligado. Bom combo da Shoyu, vai levar pra parede, levou. Agarrou, ficou de costa, batou embaixo. Range Art, pegou. Se continuasse a baixada, ia passar direto, mas se mexeu, tomou bonito ali. O Felipe Ning, doze pro Leo Chaves. Oito pro Felipe Ning, senhoras e senhores, o Leo Chaves consegue abrir quatro pontos de diferença. Minha Ace, pode dar perfect, pode sair perfect. Tá esperta Shoyu, tirou perfect e abriu o topo com o Head Drive, hein? Não existe luta perdida em tech. Eu acredito em fadas. Não deu pra Shoyu, ela bem que pegou. Enquanto, a grande Wolves, um pouco de cair de bala. Eu acho que a Shoyu. Ele vai me alcançar. Valeu. Deixa Shoyu vir pra cima da... Tá pãobando. Ai, se bateu no vento, foi punido. Tava na parede. O Shoyu jogou na parede. Chamou de larga aqui. Botou embaixo. Botou em cima. Já conseguiu a finalização, 1x1. Belo hop kick, ele deixou Yu. Jogou na parede de novo. Opa! Bonito! Rede Drive especial! Abaixou! Uniu o bonito ali a Shoyu. Round 4. Fight! Você está conseguindo fechar alguns golpes para segurar o Lauscher. Você está pressionando, pode finalizar. O Shoyu contentou uma reação que foi finalizada. Final round. O Shoyu. Pegou com alto ali. Fechou Yu. Fechou de um agarrão. Tentou fazer uma rasteira que estava muito ligada ali para a Alice. E ela ficou de bonito. Bela hop kick aí da Alice. Ela pode finalizar nesse ponto. Finalizou. Pegou o braço fudente na cabeça da menina. 13 para o Leo Chaves. 8 para o Felipe. Tudo bem? 20 para o Sul. Então, depois, você não vai. 20 para o XX para o Tentou. Yech. 20 para o Tentou. 20 para o Tentou. 30 para o Tentou. 30 para o Tentou. 20 para o Tentou. 20 para o Tentou. Veja a cara. Ela agarrando a Shoyu, essa tá no chão, levantou bem, a Shoyu já consegue a finalização. Ameaça, tentando back dash, Shoyu girou. Ela se aproximando, esperando a boa, Shoyu veio pra cima, deu ali a rasteira de monstros, conseguiu o out. Ligou pro alto ali, tá batendo, chegou no frigiratório, vai jogar pra parede, jogou. Brincou, o basquete ali com a própria cabeça, a Alissa, enganou, deu uma banda, tomou ali o head drive. E já foi finalizada, 2 a 0, essa luta com o Felipe Ning. Opa, bateu, bateu ali, falso ali, a Alissa foi punida. Já havia reagido, não existe, nunca perdido em técnico. Brincou de futebol com a cabeça, mas já foi finalizada. 13 a 9. Felipe Ning aí reagindo, tentando alcançar o Léo Chaves novamente, tá com o placar colado. Mas não tá muito longe do Léo Chaves não, hein. 13 a 9. Dá pra pegar, é melhor de 20. O Léo Chaves disse que isso não vai acontecer, que ele vai abrir mais vantagem. Felipe Ning tá estudando ali, um macetinho novo ali na internet, pra pegar o cara. E vem de Jack, hein. Jack 7. Seu joga de robô hoje, o Léo Chaves. dia 1996. Do seu homem cibernético. E aí. Coloca aqui, sim. O homem cibernético. Raimbra. Joaquim unique. E o Chaves é muito Yasaki, o cara joga com muitos personagens em altíssimo nível. Ele joga com praticamente todos os personagens, acho que tem dois ou três de fora. Um deles é o Rorange, o outro é o Miguel. Esses são os que eu sempre nos jogos. Tá vendo que o Miguel agora é? Agora é só o Rorange então, isso? Dizem! O Jogo está jogando o de Miguel, agora tem um Specialist, o Rorange e o Chaves não joga. De resto, ele joga com todo mundo. É o Kane Carioca e é o Chaves. É o Marechal Herb em cima, Miguel. Marechal Herb bem próximo de Vila Valkyrie. O endereço está na descrição do vídeo. Roberto está aí no chat, grande salve aí para o Roberto. Roberto aí é o mano que joga de Rorange. Que foi um grande abraço aí meu, do Rubens, do Projeto Omega para você. Grande abraço então, Roberto. Roberto tem o Rorange muito afiado, fez uma evolução muito grande aí no técnico. O Roberto. Vamos para a luta, está 2x2 nessa partida. Na AFP está 13x9 por Will Chaves. Ainda vem a Shoyu, não jogou para o alto, está curvando. Botou para girar. A pressão é dela ainda. Já conseguiu o agarrão, jogou para o alto. Passou para o outro lado e vem comando. Olha o que faz o garoto. Opa! Conseguiu um bom Hand Drive ali. A Shoyu conseguiu levar a luta, hein. Não tem melhorzinha perdida, não tem FT perdida a 13x10. Felipe Felipe acredita no seu potencial e vai para cima do Léo Charles. Vou, não tem mais espaço. Abraço,atche! A Chave contra o Bravo. Não tem mais espaço, não tem mais espaço. Pega pra fazer o esportivo. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. O Esquivo, o General? Ele coloca o Mackie. E o Davi vence, já vem o Homem de Ferro, já tá no alto, tá tomando um porrada, tá tomando o QT, já tá na parede, tá reagindo, botou pra combar também, ali o jackset, tapou o último golpe, deu a rasteira de mão, bateu em cima, shoyu reais, deveria a Cambaiota shoyu, bateu no vento jackset com uma punição, hein, jackset faz o range, a arte não pegou, capou bonito, conseguiu a finalização ainda, Felipe Nigg já tinha desistido do house, largou o controle de Felipe Nigg, pô, já morreu, já vem a shoyu, pressão da shoyu, pegou, olha lá consegue encaixar ali uma voadora, muito maneiro, e ela rasteira de mão do Jack, bateu no vento, tomou soco na cara, achou o time embaixo, deu uma moca, deu um tiro no chão, dois a uma partida, dois a uma partida, já vem o grandalhão, olha lá tá deholder, deixa praister,leanse? é 15 meatsivos? óh, Aude indisputável, qualquer um pode levar essa. Jack conseguiu um combo. Girou o braço. Girou o agarrão. Está no chão o grandalhão. Saiu do agarrão abaixando. Não quis arriscar. E tomou uma moca de axoniu. Já foi finalizada 14. Julio Chaves. 10 para o Felipe Ling. Diferença de apenas 4 pontos. 1. Fute. Jogou o Jack. Ele tocou um combo e voou. Veio o foguete embaixo. Showiu reagiu. Foi o fiquetão do Jack. Estou jogando para o alto. Está com o range ativado. E mandou. Mandou o range de arte. O especial do Tek. Fez a dancinha para o Kukifu. Bateu. Mandou ali o range driver. O Jack não pegou. Tomou chute na cara. Showiu pegou o sapato na cara do grandalhão. Na cara do homem cibernético. Jack 7. Está bem. Showiu. Conseguiu abrir pouco. O tempo para girar. Bateu de novo. Jack tenta reagir. Não conseguiu. Rilma moca. Agora funcionou. O roupa se chocou. Olha os dois. Bela punição. Da Showiu. Pegou na parede. Chamou de larga. Já deu banda. E finalizou. Vem na voadora da Showiu. Jack bateu no vento. Showiu deu caminhota. Ele não quis bater. Vem na voadora da Showiu. Jack bateu no vento. Vem na voadora da Showiu. Vem na voadora da Showiu. Está na parede. Um grandalhão. Tomou um agarrão. Já foi jogado para o alto. Pode finalizar a qualquer momento a Showiu. A luta é bela. Já finalizou. 14 a 11. Felipe Ligue se aproximando novamente. Três pontinhos de diferença. Você que está assistindo aí. Não esquece de deixar aquele like. Para fortalecer o canal. Para que mais pessoas possam ver esses vídeos. Que o YouTube recomende para mais pessoas. E se você não é inscrito no projeto Ômega. Se inscreva. Se atingue o sininho. Para não perder nenhuma live nossa. Projeto Ômega. Que tem como objetivo. Servir de vitrine. Na cena carioca de jogos de luta. Mostrar rapaziada. Do Rio de Janeiro. Em vários jogos. Fazer a Dubtec. Marcando presença aqui. Duelo de duas esferas. Dois top plays. Duas estrelas de grande grandeza. Do Rio de Janeiro. Léo Chaves. E Felipe Ligue. Não, não, não. 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 Boa noite aí. Furios Demis. Pra gente, Thiagame. Seja bem-vindo a mais uma live aqui, meu querido. Grande abraço pra você. Thiagame. Pra quem não sabe, tem um canal muito top aí. A gente tem Kilo Fighter. O cara tem um tutoriais muito maneiro de todos. Luta com os estritos dele. Canal super top. Top mesmo. Eu sou estrito lá. Te recomendo aí. A todos vocês. O cara joga. Posse 2002. Posse 14. 98. O cara joga tudo. O cara é monstro. Grande salve aí. Furios Games. É Tech, mano. Tech é louco. 2x2 essa luta. Último round. Shoyu já começou na vantagem. Jogou na parede. Agarrou. Todo agarrão que ela faz funciona. Pô, brincadeira. É verdade. Defendeu. Funiu com chute. Abriu combo. Já finalizou. 14x12. Felipe Ligue coladinho aí com o Leo Chaves. A dois pontos. No empate. Olha aquele ganchinho ali. O Leo Chaves resolveu mudar de estratégia. Não sei se vai trocar um cenário ou se vai trocar um personagem. No seu personagem. Ele que joga com quase todo mundo. E agora de Ed. Capoeira BR. O menino do Rasgafari. O casaco de oncinha pra cima da Shoyu. Vestida aí de oncinha. Nosso querido Ed. O menino do Rasgafari. Ainda vem a Shoyu, já encaixou alguns golpes no Edge. Foi jogado pro alto ali, o capoeirista. Tá tomando o dele. Shoyu deu voador. Deu um chute, funcionou. Edge fez o carrinho. Tomou uma rasteira da Shoyu. Shoyu levanta batendo, não deu certo. Edge deitou, bateu, levantou de novo. Deitou de novo pra tirar o cochilo. Que nada, era só um truque pra bater na Shoyu. Lembro da época do Tekken 3, do fliperama. Rapaziada, quando não sabia jogar Tekken, botava o Edge. Isso aí apertando um, dois chutes, rolava alavanca. Fazia um monte de parada doida. Jogou uma época que no fliper era proibido botar Edge. Edge era o rugal do Tekken. Mas depois a rapaziada foi começando a aprender a jogar. Aí a loucura do Edge já não funcionava mais. Edge aí que é um personagem muito top do Tekken. Ele tá bombando. Jogou na parede. Entendeu ali? Uma petuzeiradinha, marota. Um a um a luta. O Edge fez Tekken 10. Tentou. Bateu, bateu no vento. Shoyu conseguiu levantar. Abriu o combo aí, Shoyu. Voltou pra girar. Levou pra parede. Chamou de largatixa. Bateu em cima. Tava ligado ali o Edge. Vem o Shoyu. De bom que eu não tenho nada. Quando eu tampo o ponto alto deu porrada. Tá vendo o Edge. Qualquer um pode conectar o outro. Shoyu tá corrente ativado. Mas não deu pra ela. Tomou ali uma voadora. var o completely injured. Vamos recuperar. Vamos. Tem umcke palabras. Vamos. Tipo, umLP. Bom Edge. Conseguiu o bom combo. Levantou de novo. Me sou da Edge,何? Me sou da Capoeira! A Capoeira me subf разработou! Show emotional. Então tá soco na cara, ele ficou na cara, não! Cadê o Lau cheio do Eddie? Já finalizou. 15 pro Léo Chaves. 12 pro Felipe. Diferença de apenas 3 pontos. Deu a rasteira. O Shoyu deu um soco de mão aberto. Jogou pro alto. Tá pumbando, vai jogar pra parede. Jogou! Vem a Shoyu, dominando a partida. Dominando o round. Pode finalizar em qualquer momento. Já finalizou. O Eddie agora já começou botando pressão. Esquivou. Shoyu deu um tchau pro vento. Viu alguém passando lá, cenou. Jogou. Já lá pra tu virar no duende. Foi um chute na canela. Quanto eu tô fazendo alguma coisa, foi a parada ali pelo brush da Shoyu. O Shoyu tá comando, botou pra girar. Eu vim pra parede. Deu rasteira. Deu rasteira de novo. Aí a gente tava ligado. Deu hop kick. É, tentando se aproximar. Vai minando aí. O capoeirice já finalizou. Os dois começam recuando. O Eddie dá um chute na canela. Quando a voadora ali tentou de baile, Shoyu não funcionou. O Eddie bateu em cima, deitou. O Eddie deu um rasteira. Defendeu ali o Eddie. Levantou batendo. Abriu ponto. Fez ali a flecha. Frente com dois socos. Tomou punição. Pegou no vento. Pressão é da Shoyu. O Eddie ali fazendo o que quer. O Eddie resolveu reagir. Deu hand drive. Combo. Não finalizou. Finalizou agora com o chute embaixo. O Eddie deu um normal pra trás. Defendeu ali o Lohan Shoyu. Puniu. Abriu combo. Tô pra girar e errou. Errou o combo da Shoyu. Pra calar caríssimo por isso. Às vezes do Eddie. O Lohan Shoyu tá empatado esse round. O Lohan Shoyu tá empatado esse round. O resto é o carrinho. Showiu o responde. Próximo goateiro. Pelo gancho ali do Eddie pro Pongo. Já finalizou. Dois a dois. Último round. O Lohan Shoyu. O Lohan Shoyu. Impressionando. Não deixa o Eddie fazer nada. Ele só dá ela, hein. Bateu no vento. Tomou punição. Errou. E o combo do Eddie. Errou. Tá tomando o dele agora. Os dois estão por hand ativado. O Eddie já fez o hand drive. Não pegou. Foi punido. Mais um ponto pro Felipe. É 15 a 13. É Ronald. Até Q7, mano. Até Q7 no torrento Omega. Opa. 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 eregro. Opa. Opa. Tá ligado, Ronald. Eu também tenho. Eu também tenho. Mas ele está aqui. Que vão, que vão. Vem o Edgar. Fiz ali uma queixada. Vem o carrinho. Opa! Preciso de um golpe arma ali. Mas foi o finalizado. Vem o Edgar. Bateu. Derrubou. Saiu. Fica girando ali. Deu uma voadeira. Foi jogada para o alto. Edgar botou para girar. Não. Bela ponteira ali do Edgar. Continuou a ponteira. Deitou. 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 Shoyu conseguiu o agarrão. Aquele mesmo de sempre. Sempre funciona. 6 segundos no final da luta. No final do round. Aí ele tenta reagir. No finalzinho. Mas não dava mais para ele. Vamos de salvo aí. Para o canal Kunich. Tô de bem-vindo, mano! Tô de bem-vindo! 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 Tô jogando pro alto agora o Edge! Agora é a Shoyu que manda! Shoyu que dá as Orbs agora errou! Errou o combo! Mas já jogou pro alto de novo! Jogou na parede! Fez agarrão! Saiu! Dessa vez saiu! Pela primeira vez, não é o Xavi! Sai da garra da Shoyu! Tá corrigindo! Tá corrigindo! Tá corrigindo! O Xavi disse que o Xavi acabou! Já jogou pro alto! Botou pra girar, continua acumbando Mas vem o Egg, saiu da parede Tira de mão na pressão ali da Shoyu Quem bate agora é o Egg Botou no combo ali Botou o popô pro alto E tá na parede aí o garoto Tá na Shoyu sufocando Só dá ela Tá com range ativado ali o Egg Já vem o Egg Gordo Tomou ali um chute na cara Já foi finalizado Quem tá assistindo aí Não esquece de deixar aquele like maroto pra fortalecer o canal Pra que mais pessoas Possam ver essa live através do Do Youtube Pra que o Youtube Mostre essa luta pra mais pessoas que estejam Pesquisando por Tekken 7 O like de vocês é muito importante Pra fortalecer o canal Se você não é inscrito no canal ainda Essa é uma oportunidade Ative o sininho Pra que não perca nenhuma live do Projeto Omer Que tem como intuito Que tem como intuito Pegu de vitrine pra cena carioca De jogos de luta Mas empatou hein Empatou 15 a 15 senhoras e senhores 15 a 15 15 a 15 Portando 5 pontos pra qualquer um Levar a CFT pra casa Levar o cinturão do Projeto Omega Do Tekken 7 Fudou a estratégia aí de novo o Léo Chaves E agora de Akuma hein Quando a coisa esquenta ele vem de Akuma Foi assim contra o Guará Funcionou, bora ver se vai funcionar com Funcionou não Bora ver se vai funcionar Com o Felipe Ligue Só abriu um placar Mas depois a gente tirou e tem muito foto O Guará O Guará tá assinado contra a Cuma Ele jogou contra o Rafael direto Abraço Rafael É isso aí, um abraço aí pro Rafael A gente não sabe se é o Rafael PDM ainda Grande amigo do Guará Grande amigo Guará Toda rapaziada do Tekken aí Do Brasil todo Não só do Rio, mas do Brasil todo O rapaziada matou no terror ali Fumando no vinho pro Rio O Ronaldo falou que Queria muito vir aqui no Projeto Omega Aqui no Rio de Janeiro O chat tudo matou no terror Não vem não, tá perigoso, tá matando todo mundo Até o Mario falou que tá matando todo mundo Aqui Tipo Peraí, ó, pegou muito ruim. Pegou muito ruim. Pegou muito ruim. Pegou bem o Shoyu. Teteroom que deu com o Farse do Akuna. Professionou, deu banda, jogadora. Foi jogado com o Alves. Era com o Farse bem defendido e punido ali na Shoyu. E a pressão é dela, ela ganhou a Puma, o Kuto batei em cima, a pressão é da garota, a pressão é da menina do Gubifu, tá no cantinho da Agonia, mandou um especial, na doideira, na doideira, mandou ali o Rei de Arte, tomou um Dragon Punch no queixo, a Shoyu. A gente vai com a puma, ou um dono, ele vai com a Puma na Tramon, o S2. A gente vai com a Puma na Tramon, o D***, o Nanci, o D***. Foi um jogador de Roling. Foi um jogador normal? Foi um jogador normal? Filipe, achava assim, que até um tempo, até um tempo, até um tempo, até um tempo. Vamos ver o Akuma Prestes vai finalizar essa luta, se fechar, o Charles faz 16, 10 segundos para o final, o Akuma vai ficar distante, já fugiu o Akuma, não quer saber de conversa, ele está ganhando e vai ter transposto de um lado para o outro, e fugiu o maratonista Akuma, que levou a vitória para o Leo Chaves, 16 a 15 para o Leo Chaves, vale tudo, é melhor, FT, não tem conversa, fugia do jogo, já começou ele com o corrasteiro. O que eu acho que tem aí, essa shoyu, eu vou marcar de volta o Akuma, hein? Depressão do Akuma, depressão aí do pai do Ryu, o cara do Street Fighter, já deu banda, magia, magia de novo, shoyu esquivou, defendeu, opa, deteu o voador ali no vento ali shoyu, derra o Lopel com o pombo ali, pro Akuma, vou levar aquele doce, é carvalho, Akuma é pai do Ryu, na história do Street Fighter, depois de anos, o Street Fighter resolveu mostrar que o Akuma é pai dele, e eu descobri isso só no passado, deu no Street Fighter há anos. o Fogo é um gol, olha o Miguel, vem certinho, um Gogo Pus, olha o pai do Ryu, que deu o pombo com o Gogo Push. O Akuma já finalizou, o gol do Leo Chaves é muito perigoso. O João Joga de Akuma, o Chaves começou a jogar de Akuma depois do torneio de Caxias Games, que teve lá no primeiro torneio de Caxias Games, onde o Chaves e o Rafael, na época PDM, não sei se hoje ainda é, se Rafael estiver, é Rafael, se tu estiver assistindo essa live aqui, Rafael, responde aí, Rafael PDM ou não é Rafael PDM? Rolou até essa conversa no grupo que a gente faz parte ontem, é Rafael PDM, é máfia, é o quê? Aí o Leo Chaves jogou, mais uma vitória aqui pro Leo Chaves, 17. Leo Chaves jogou a final do campeonato contra o Rafael PDM, o Leo Chaves de Elisa, o Rafael de Akuma, jogava muito de Akuma. O Rafael jogou aí pra Luna com Akuma, o Rafael chegou muito próximo de ganhar com Akuma, só que o Leo se recuperou, veio batendo bonito e levou o campeonato. Mas, depois disso, o Leo começou a treinar com Akuma, pra descobrir o que ele tinha de tom bom. e hoje está muito fera, está esse monstro aí de Akuma que vocês estão vendo. Com certeza, na minha opinião, isso ficou com graças ao Rafael PDM. E aí o Rafael tirando essa dúvida aí, falando que ele é máfia. Então aí que fique claro pra todo mundo, que não é PDM não, é Rafael da Máfia. Ele mora no PDM, o nick dele é Dark Fox. Um grande salve aí pra você, meu mano Rafael. Tô te esperando aqui, hein. Um AFP com alguém aqui no Projeto Ômega. Vamos voltar pra luta, o Shuyu já conseguiu gerar um pouco. Botou pra girar. A Akuma reagiu. Jogou pro alto. Tem dois ganchos. Olha que combo lindo, gente. Que combo lindo é o combo Akuma. E aí a Akuma reagiu. O Tentou ali o Head Drive, não conseguiu. Mas conseguiu a finalização de tapa na cara. Um que joga Tekken aí, mas deixando o Nick de vocês aí. no chat para jogar, tem muita gente que joga até que assistindo essa live aqui do Projeto Omega, muita gente pro, nível médio. Coloca o nick aí e fala se é T4, se é PC, se é Xbox, a gente anotando e jogando um contra o outro aí. E em breve o Projeto Omega vai fazer uma luta entre dois prós aí, de plataformas diferentes, Leo Chaves contra Rick, Leo Chaves do P4, Rick da Steam, PC, uma luta muito aguardada aí pelo Leo Chaves. Bom, vem Shoyu, vem pombando. Jogou fora do cenário, continua batendo. E a pressão é dela, ele agarrou, aquele é agarrão que o Leo nunca sai. O nome desse H1 foi secreto, passou no vento. Esse aqui ia levantar Shoyu do Shoyu e ele tá batendo. Último round. Uma vez de magia. Fiz um dash, concentrou o soco, não bateu, bateu depois. Conseguiu o combo, vai jogar pra parede. Jogou. Olha que combo lindo, pensei que ia continuar. Não sei que nem ia parar mais de bater o Akuju. Só vem a Shoyu. Karate. Versus Fugifu. O Shoyu tá tomando todas as magias. Botou magia, ela toma. Dendo o Dragon Punch ali, de extra. Do Akuma. Já deu uma moca ali de cima pra baixo. É 18x15. Leo Chaves aí se distanciando. A extraterra do Akuma dando certo. Reconectado Gamer. Reconectado Gamer aí. É o canal do meu amigo WanderTazaki. Que a mulher vai tá aqui jogando de Akuma. Street Fighter 5, hein. Contra o Whis Croquete. Que jogou de Nash. E o Akuma aí finaliza esse round do mesmo jeito do anterior. E o Akuma aí finaliza esse round do Akuma. E o Akuma aí finaliza esse round do Akuma. Funcionou. Ficou agarrar. Saiu. Shoyu sabe sair de agarrão. Dragon Punch. Ficou defendido. Tomando posição. Ela tá com o Ranger ativado, hein. Jogou na parede. E saiu andando. Por um lado. Draw Gamer. Draw Gamer. Uma vitória pra cada um. Um round pra cada um nesse Draw Gamer. Tomando perfect. Match point. Por Leo Chaves. É o Chaves a um ponto de finalizar. Felipe Ligue tem que ganhar cinco. Não pode mais perder. Se quiser levar esse epic aí pra casa. Não conseguiu punir ali o Felipe Ligue. Ele vai jogar pro alto. Foi punido. E toma ali Dragon Punch. Pra cima da garota. Bela punição da Shoyu. Tomou uma rasteira agora. Lá vem o Akuma pra cima dela. Lá vem o Akuma pra cima da Shoyu. Ele bate de cima pra baixo. Aí ela faz o... Pulido. Range Drive. Conseguiu o combo. Pode levar a luta ainda, hein. Pode levar a luta, Shoyu. Akuma disse que não vai. Mudou magia. Garantiu o round. O Cavalho desse pilhão já tá da Shogu na cara. Eu ganhei o Akuma. Errou o combo. Pegou pro alto. Agora ele acerta. Conseguiu a finalização. Não pode mais perder nenhum round agora. O Felipe Ligue. Se perder um round só. Já era. Acaba a melhor zigue. A vitória do... O Léo Chávez. O Felipe Ligue... Não pode perder mais nenhuma. Ele recua. Esquima da magia. De uma futura malteira do mundo agora. Nunca foi tão poteloso na vida. Felipe Ligue. Continua recuando. Bateu embaixo. Levantou batendo com o chute. Pressão do Akuma. Pressão do Akuma. É só pôr na cara. É voadora. Não pegou. É Jag. Resolveu bater a Shoyu. Eu chutei na cara também. Eu vi a Shoyu. Tá batendo. Pode acabar com o teu momento a melhor zigue. Pode acabar com o teu momento. Levantou o chute. Levantou o chute pressionando. E acabou. Acabou. Vitória do Levantou o chute. Vitória do Levantou o Newmaster. Do Rio de Janeiro pro mundo. Levantou o chute. Senhoras e senhores. O grande vencedor da melhor zigue aqui. Uma luta épica. Contra Felipe Ligue. Jogou muito também o Felipe Ligue. Foi muito disputado. Mas não conseguiu passar do 15. Depois que botou o Akuma e o Levantou o Levantou o Chaves. E a gente termina essa FT por aqui. Foi um jogaço. Um jogaço. Parabéns aí pros dois. Parabéns aí pro Felipe Ligue. Você jogou muito, meu querido. Jogou muito mesmo. Dá teu recado aí. Qual foi a tua dificuldade aí contra o Akuma do Levantou o Chaves. Você conseguiu empates com ele aí. No começo tava com o Albao. Era lá e tá. Ele se distanciou. Mas tu conseguiu chegar junto. Mas depois botou o Akuma já era. O que aconteceu? Tu tem dificuldade com o Akuma? Tem dificuldade que o cara joga muito, entendeu? Aí dificulta. E eu tô contento em jogar contra o Akuma. Não consigo jogar contra o Rafael. Tem que jogar offline com ele. Porque a nossa conexão não bate. Vai dar uma treinada pro Fira aí. Já vi que eu precisava treinar bastante contra o Akuma. Mas não foi isso não, cara. Porque o cara joga mesmo, entendeu? Tá voando no jogo. Como eu falei no início. É o homem ser batido aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Vamos, vamos. Fique. 2018, 2021. Márcio vai estar lá. Márcio vai estar aqui. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Ele jogou muito muito. Agora terminou hoje. Nada. Agora bora falar com o campeão dessa melhorzinha aqui. Dessa FP aqui. Nosso amigo é o Chaves. Nono do cinturão do projeto homem. Ele já bateu em dois aqui. Dois bravos. Dois bravíssimos. E foi o Guará. Que em breve aí vai ter sua rebonte. Hoje foi o nosso tempo do Felipe Ligue. Falei, mano. Tu treina todo dia. Quantas horas por dia tu treina o stack? Como é que é? Qual é teu segredo aí? Tu ator a fiada. E o Akuma é o personagem principal? Fala pra rapaziada. Qual foi tua estratégia pra tu ferir? Eu não sei se a gente não ganhou em você. Eu dei sorte. Eu pedi aquele que joga o Akuma. Eu não sei se a gente não ganhou. Poxa. É verdade. O segundo é o tag strike. É o último. O Akuma falou que o segredo é jogar em pé. É, o segredo é jogar em pé. O segredo é jogar em pé. Se o meu garçado é o Guilherme. 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 O segredo é o Guilherme. Valeu. Valeu. Grande Léo Chaves, senhoras e Sileonas. Nosso top player. O cara a ser batido, como disse aqui. O Felipe Henrique. Desejo aí uma... Vocês querem dar um recado pra alguém? Entendeu? Marciado. Vamos juntos. E daí um abraço pra Marfa e Felipe King. É isso aí. A gente fica por aqui. Até amanhã. Amanhã tem Street Fighter. Street Fighter 5. Vander Kazak. Versus o Miss Croquette. O bicho vai pegar também. Fiquem com Deus. Até amanhã aí. Se Deus quiser. O que é o Guilherme? Vai pra cima. Tá sufocando ali o Kaleb. Tentou fugir do Plex. Andou a flecha no vento. Tomou pombo. Foi punido. Virou a mulher cachorro. Sensacional. Sensacional, Kaleb. Senhora do Senhor. Opa. Vai comer a cebola. Deu certo. Sensacional, Marcinho. É espetacular, Marcinho. É espetacular, Marcinho. Fez o comedor de cebola e encher o sangue todo. Jogou pro alto. Aparou pro especial. Pode acabar a qualquer momento, a menorzinha. Pode acabar a qualquer momento. Acabou. Acabou. 20 a 12. Boa, caralho.